Galerinha, o que chegou aqui, ó, essa joinha é um Foston S9 Pro, galera, esse é top, viu? 10.400 mAh de bateria, ele tá com problema de erro, ó, erro 1, tá vendo? Esse dá pra ver, é um, tá um pipipi danado, vamos desmantelar essa joinha pra ver o que se trata, né? Galera, aqui é o seguinte, ela tá dando erro 1, como vocês viram, e erro 1 geralmente é sensor, e quando você gira o motor pra frente, ela apresenta o erro, quando você gira pra trás, ela para. Tá, foi o que eu fiz aqui, eu desmontei, soltei o fio do sensor, continua lá com o erro 1, eu vou limpar os contatos aqui, e vou testar os sensores do motor. Antes eu vou inverter os fios aqui, ó, eu vou manter o preto e o vermelho, que é a alimentação, e vou inverter verde, amarelo e verde, por verde, amarelo e azul, aqui na entrada da central, pra ver se continua o pipino. Se continuar, o problema é sensor, aí tem que verificar o sensor dentro do motor, entende? Galera, aqui é o seguinte, ó, como vocês viram lá, tá com erro 1, erro 1 geralmente é motor, pessoal, quando você gira ele pra frente, ele apita. Quando você gira pra trás, tá tranquilo, o que é que eu vou fazer aqui, vou soltar o chicote aqui do sensor roll, ele tá mostrando aqui que os fios estão invertidos, mas pode ser normal isso, entende? Mas eu vou desmontar, vou largar fio por fio, esse chicote já tá cheio de crosta aqui, mas eu vou tentar recuperar ele, caso não recupere, eu troco, substituo por outro. Mantendo apenas o positivo e o negativo na mesma posição, os demais eu vou inverter, vou invertendo pra ver se melhora, caso não melhore, eu vou ter que desmontar o motor e ver qual é o sensor que tá com o pipino. Tem como testar o sensor aqui, galera, positivo e negativo, e pulso, testa o verde, o amarelo e o azul. Ah, galera, antes que eu esqueça, deixa aquele velho like, se inscreve no canal e compartilha com donos de patinete. Já cortei os fios aqui, galera, pra substituir o chicote, e agora eu vou arrancar a roda, vê só o que aconteceu aqui, ó, o eixo roletou, galera. Agora, girou. Pode ter ocorrido o seguinte, ele deu um giro de 360 e partiu os fios. O do motor pode ter ficado inteiro, mas os outros que são finos, provavelmente partiu. Não é de certeza, né? Vou até tirar o provavelmente. Mas pode ter partido. A gente só vai saber quando desmantelar essa joinha aí. Galera, por aqui tá tudo ok. Fiz o teste aqui de continuidade. Fio por fio. Todos eles estão inteiros. Estão saindo tudo certinho aqui. Tanto vermelho, preto, como azul, vermelho e verde. Todos eles. E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ver se dá pra focalizar. Nessa pontinha tem um fio que tá mastigado aqui, ó. Você vê que o termorretrátil, ele partiu. E tem um fio ali. Os fios, eles estão como se tivesse um topando no outro. Eu testei aqui. Não tá dando como se tivesse topando. Só que o parangolé aqui é quando você aperta a tampa. O rolamento entra. E aí, essas arruelas aqui, forçam o fio. Entende? Eu vou ter que mexer nessa joinha aqui. Colocar os fios mais pra dentro e isolar aqui. Com cola de silicone. Como tem aqui, tá vendo que tem uma colinha. Vou ver se tá muito mastigado. Se tiver, vai ter que retificar o fio aqui. Vai dar um jeito de isolar ele direitinho. Acabei de montar o motor. Puxei os fios mais pra trás e prendi com a fita Hellerman. Aqui é o seguinte. O que aconteceu de roletar foi que a arruela não estava pra dentro. Ela estava pra fora. Pra vocês verem aqui, o motor estava topando no garfo. Tá vendo? Tem que ficar pra dentro essa arruela e a porca por fora. Dos dois lados. E tá aí, meu povo. A joinha já tá montada. Montada não, né? Já tá rodando. Agora eu vou só fazer a montagem dela de novo. E aproveitar e trocar o que eu falei pra vocês, ó. Esse aqui já tá com crosta. É questão de tempo ele dá tilt. Entende? Então, vou modificar ele aí. E tá aí. Tem que se atentar na hora de trocar o pneu. Furou o pneu? Aviso ao borracheiro que a arruela tem que ficar por dentro. Porque quando você deixa ela por fora, o garfo entra demais e passa uma parte que não tem rosca, não tem nada. É uma parte bem lisa. Até essa parte achatada aqui, o achatamento do eixo, ele é roletado. Então, o que aconteceu foi isso. O pneu deu um giro de 360 aqui no eixo. E o fio puxou. O que ele puxou ficou mastigado no estator. Beleza? Meu povo, acabei de substituir a joinha aqui, ó. Tá aí. Agora eu só vou remover essa fita dupla face e colocar outra pra poder colar a bateria no assoalho. E aí é só montar e entregar a joinha ao proprietário. Tchau, tchau. Tchau.